Neste momento nós vamos orar e quando a gente fala de orar, talvez nós falamos assim, mas eu oro tanto e nada acontece. Acho que todos nós já tivemos essa experiência, eu peço e não recebo, eu oro e não vejo, eu oro e nada acontece, a Bíblia fala de oração, mas as minhas orações não chegam ao trono da glória, mas eu quero te dizer queridos que muitas situações podem ser mudadas por meio da oração. Pastor, e se muita situação pode ser mudada por causa da oração e por que a minha oração, por que a minha situação não é mudada sendo que eu oro? Talvez nós estamos orando da maneira errada, talvez nós estamos nos posicionando da maneira errada. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que Elias era como eu e você, sujeito às mesmas paixões, mas que ele orou para que não chovesse e não choveu. E voltou a orar para que não chovesse e não choveu. Mas um detalhe importante queridos na vida de Elias, um detalhe importante que nós devemos trazer à tona aos nossos corações, porque às vezes a gente pode falar assim de maneira superficial, Elias orou para que não chovesse e não choveu. Sim, pastor, mas o que isso me ensina? O que ensina é que nós devemos nos atentar para a forma com a qual Elias orou. Escuta isso aqui, Elias simplesmente não orou e a chuva foi retida. A Bíblia diz que Elias orou com fervor. Você está vendo onde é que está o segredo? A Bíblia diz que Elias orou com fervor e muitas vezes falta fervor no nosso coração. Muitas vezes falta fervor na nossa vida. Elias era como você, mas você precisa ser como Elias. Elias era como nós, mas nós precisamos ser como Elias. Aqui está o segredo das nossas orações. É quando nós nos tornamos como Elias. É quando nós oramos como Elias. Aqui está o segredo que nós precisamos trazer para a nossa vida. A Bíblia diz, queridos, em Tiago capítulo 5, verso 15, a oração da fé curará o enfermo. Já no livro de Tiago capítulo 5, verso 16, diz a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em Tiago capítulo 5, verso 17, diz que Elias orou com instância, com fervor, para que não chovesse e não choveu. Em Tiago capítulo 5, verso 18, diz que Elias orou para que chovesse e choveu. E Jesus diz que tudo quanto pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. A Bíblia diz que Ana era estéreo. Mas que ela se prostrou em lágrimas e orou ao Senhor com um propósito. Diz que se o Senhor me dá um filho, eu te darei. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana. A Bíblia diz que Daniel orava três vezes ao dia e Deus manda um anjo para falar com Daniel. E quando o anjo chega para Daniel e diz, Daniel, filho muito amado. Eu vim por causa das tuas orações, porque desde o primeiro dia em que aplicar-te o teu coração a orar, são ouvidas as tuas orações. Escuta isso aqui, que talvez passa batido aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Perceba que o anjo diz, desde o primeiro dia em que aplicar-te o teu coração a orar. Às vezes nós oramos, mas não aplicamos o nosso coração na oração. Às vezes o nosso coração está muito mais aplicado nos nossos problemas, nas nossas lutas, do que na oração, para que esses problemas sejam solucionados. Mas nesta hora, nesse instante, eu quero te convidar a orar com fervor. Eu quero que você pegue aí o teu pedido de oração. Eu vou estar clamando por você, eu vou estar clamando com você. Eu tenho recebido, queridos, muitos testemunhos no WhatsApp, dizendo, Pastor, eu fui curado, eu fui curado, eu quero dizer isso para o Senhor, para que o Senhor glorifique a Deus, para que sirva de testemunho. O Presbito mesmo já viu isso lá no canal. Muita gente dando testemunho, e eu vou te dizer uma coisa, meu amado. Olhe para mim por um instante, eu creio que o paralítico, ele pode andar. Eu creio que o cego, ele pode enxergar, que o mudo pode falar. Eu creio que a oração, ela muda destino, ela muda situação, ela muda atmosfera, ela muda tempo, ela muda circunstância. É porque muitas vezes o nosso coração não está aplicado, mas nesta hora eu quero orar. Eu quero clamar pela sua vida, eu quero clamar pela sua causa. E tenha certeza que neste instante, eu não tenho dúvida que pessoas aqui serão curadas, que pessoas serão alcançadas, que pessoas serão alcançadas nesta noite. Fecha os teus olhos por um instante. Deus, nesta hora, Pai. Na Tua presença eu me coloco, Pai. Eu quero fazer uma oração intensa. A nossa oração, ela precisa ter intensidade. A nossa oração, ela não precisa ser em alto tom para ser ouvida. Mas ela precisa ter intensidade para ser atendida. E nesse instante eu estou orando por este povo, como um profeta. Eu tenho dito ao Senhor, me levanta como Elias, nesta geração. E aqui estão os meus pedidos de oração, aqui está a identidade deste homem, Pai. Aqui está, Senhor, no altar, fotografias de pessoas, peças de roupa, que parentes, familiares têm trazido, de maneira simbólica. Ó Deus, e nesse instante, eu quero interceder por esta pessoa, que está neste momento, clamando juntamente comigo. A Tua Palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Tua Palavra diz, aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, uma porta se abre. Deus, e eu estou como um profeta do Senhor, se há pecado em mim, me perdoa, Pai. Porque a Tua Palavra diz, que as nossas iniquidades, fazem separação entre nós, e o Senhor, e impede que sejamos ouvidos pelo Senhor. Então, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nós queremos aplicar o nosso coração, neste momento de oração, nós queremos aplicar o nosso coração, com intensidade de orar, nós queremos orar com fervor, nós queremos interceder, meu Deus, aqueles que estão enfermos nesta hora, meu Deus, Deus, o que é enfermidade, diante do Teu poder. Aqueles que estão numa UTI, o que é uma UTI, diante do Teu poder. A Tua Palavra nos diz, que todas as coisas, são possíveis ao que crer. é possível, Pai, o paralítico andar? É possível, o morto ser ressuscitado? É possível, Senhor, o surdo ouvir, o mudo falar? É possível esta enfermidade desaparecer? Ó Deus, eu estou orando porque creio, eu estou orando porque eu tenho por certo, que nesse instante, pessoas serão tocadas, por mais que duro seja o coração, meu Deus, que o mover do Teu Espírito Santo nesta hora, meu Deus, nós estamos entrando agora, numa atmosfera espiritual, guerreando no mundo espiritual por vidas, eu intercedo por esta mulher, Pai, que esta doença desapareça em nome de Jesus, Deus, eu intercedo por este homem, que esta doença desapareça em nome de Jesus, Deus, a Tua Palavra diz, que o Senhor dá ordem aos Teus anjos, a nosso respeito, e nós estamos aqui orando agora, dá ordem aos Teus anjos, a respeito de cada um de nós, nós estamos neste momento, Senhor, impa de oração, nós estamos neste momento de comunhão, de ligação, com o céu, meu Deus, Pai, aqui tem pessoas que estão orando por maridos, Deus, que estes maridos sejam tocados agora, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal na vida deste homem, em nome de Jesus, Deus, aqui tem pessoas que estão orando por um Pai, Deus, o Senhor é poderoso, para mudar qualquer situação, a Tua Palavra diz, que quando Jairo foi até o Senhor, oh meu Deus, foi clamar pela filha dele, que já estava à beira da morte, e quando Jairo chegou até o Senhor, diz a Bíblia ao Pai, que os servos de Jairo, chegou e diz, não importune mais o mestre, porque a Tua filha, já não vive mais, mas Jesus diz, não temas, porque ela apenas dorme, e o Senhor chegou ali, fez um milagre, ressuscitando a filha de Jairo, Deus, a Tua Palavra diz, que todos aqueles, que tocavam no Senhor, eram curados, de qualquer enfermidade, nesta noite, Pai, eu estou orando, nesse instante, por esta vida que clama, seja por uma porta de emprego, seja por uma cura, seja por uma libertação, em nome de Jesus, seja por ânimo, tem pessoas aqui, que se encontram desanimadas, Pai, meu Deus, tem pessoas aqui, que se encontram desanimadas, mas em nome de Jesus, derrama da Tua unção, de ânimo, nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, traga Senhor, a Tua paz, a este coração, eu oro por unção, de alegria, tomando conta, deste coração, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, toda a enfermidade, eu repreendo, toda a tristeza, eu repreendo, toda a angústia, eu repreendo, todo o mal, no poder e na autoridade, do nome de Jesus, que estes pedidos, que temos colocado, diante do Senhor, seja aceito, meu Pai querido, no trono da glória do Senhor, ó Deus, eu abençoo, estas vidas, no poder e na autoridade, do nome de Jesus, e eu quero profetizar, que nós veremos, a glória do Senhor, nós veremos, meu Deus, o nosso fruto, nascendo, de sementes, porque a tua palavra, diz, que aqueles, que andam semeando, o Senhor, e chorando, voltarão, com alegria, colhendo os seus molhos, os seus frutos, ó Deus, meu Deus, que no mundo espiritual, agora, em nome de Jesus, seja destravado, tudo aquilo, que precisa ser destravado, seja desbloqueado, tudo aquilo, que precisa ser desbloqueado, Deus, a tua palavra, diz, que o anjo desceu, até Daniel, todavia, ele foi impedido, em uma certa ocasião, meu Deus, e quem sabe, aqui tem pessoas, que tem esperado resposta, mas o anjo, está impedido, meu Deus, em nome de Jesus, que no mundo espiritual, nas atmosferas espirituais, agora, o anjo do Senhor, seja desimpedido, desbloqueado, e que ele consiga passar, trazendo resposta, a esta mulher, a este homem, a este jovem, a esta jovem, Deus, nós estamos aqui, colhendo, em nome de Jesus, frutos, nós estamos agora, sendo abençoados, ó Deus, eu estou intercedendo, por esta pessoa, meu Deus, que este caroço, desapareça, em nome de Jesus, que este problema, na coluna, desapareça, que esta inflamação, desapareça, eu estou agora, profetizando, porque creio, como diz a tua palavra, crie, e por isso, falei, em nome de Jesus, eu libero, a cura Senhor, para estas vidas, eu libero, o milagre, eu profetizo, o milagre, acontecendo agora, em vidas, em coração, em casa, em lá, em vidas, em famílias, em casamentos, meu Deus, de esposo, para com esposa, de esposa, para com esposo, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, ainda esta semana, resposta do Senhor, para esta mulher, Deus, eu estou profetizando, Senhor, não por causa, da autoridade própria, mas por causa, da autoridade, que o Senhor, nos concede, em teu nome, porque a tua palavra, diz em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber algum veneno, mortal, não lhes fará dano algum, imporão as mãos, sobre os enfermos, e eles ficarão curados, meu Deus, a tua palavra, diz que os discípulos, em teu nome, operavam sinais, e maravilhas, e se eles podem, eu também posso, Senhor, eu profetizo, na vida desta pessoa, o milagre agora, em nome de Jesus, eu profetizo, na vida do pai dela, na vida da mãe dela, na vida desta pessoa, que tem gente aqui, intercedendo, Pai, pessoas que não estão aqui, mas estas pessoas, que aqui estão, estão intercedendo, por pessoas, que estão em casa, que estão no hospital, que estão nas ruas, em nome de Jesus, visita, Senhor, agora, pessoas que estão, em outros lugares, visita, esta pessoa, que ficou lá no hospital, visita esta pessoa, que ficou em casa, visita este pai, visita esta mãe, visita este marido, visita esta esposa, visita este filho, visita esta filha, em nome de Jesus, Pai, não vai precisar mais, fazer cirurgia, em nome de Jesus, não vai precisar mais, porque o anjo do Senhor, estará fazendo, Deus, nós oramos, Pai, por mais que aos olhos do mundo, pareça ser algo patético, mas não é, é algo que exerce, uma influência, um poder, que emana, da nossa oração, Pai, em nome de Jesus, que ao chegar em casa, essas pessoas, possam ser tocadas, de maneira sobrenatural, Deus, o Senhor, pode mudar decreto, oh Deus, a tua palavra, diz que, o profeta Isaías, chegou para o rei, Ezequias, e diz, põe a tua casa em ordem, porque não viverás, mas morrerás, no entanto, diz que o rei, Ezequias, orou ao Senhor, e chorou, e ele diz, ah Senhor, ser servido, de te lembrar, que andei na tua presença, e fiz o que era reto, aos teus olhos, e antes que o teu profeta, a Deus saísse do pátio, ele diz, vai lá, volta e fale, a Ezequias, que eu estarei lhe curando, e que lhe acrescentarei, mais quinze anos, Deus, o Senhor muda decreto, havia um decreto ali, estabelecido, mas o Senhor, é tão poderoso, que mudou o decreto, talvez, existe decretos, estabelecidos, para a vida deste homem, talvez, exista decretos, estabelecidos, para a vida desta mulher, para a vida deste marido, deste pai, mas eu quero profetizar, em nome de Jesus, decreto, sendo mudado nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, decreto, sejam mudados, nesta noite, em o nome de Jesus, Deus, eu posso sentir, a tua glória, e eu estou profetizando, mudança de decreto, nesse instante, em o nome, de Jesus, amém, e graças a Deus, se você crê, aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus, assente, por um instante, queridos, eu senti, a graça, de Deus, e eu vou colher, frutos, das minhas orações, diga assim, eu vou colher, frutos, das minhas orações, eu vou colher, frutos, das minhas orações, você sabia, que a nossa boca, aquilo que nós, confessamos, ela tem poder, a palavra de Deus diz, crie, e por isso, falei, o poder da confissão, se com tua boca, confessares, e com teu coração, credes, será salvo, tudo parte, do princípio, da confissão, princípio, da confissão, não esmureça, não pare, por nada, continue avançando, todos os dias, não pronuncie, palavras negativas, a teu respeito, diga, eu vou conseguir, o Senhor é comigo, o Senhor, ouvirá a minha oração, Ana, ela não desistiu, ela era importunada, ela tinha tudo, para desistir, mas ela dizia, eu vou lá, eu estou decidida, então não desista, minha amada, meu amado, continue, o teu Samuel, vai chegar, o teu Samuel, vai chegar, agora, continue igual Ana, com a mesma intensidade, ou melhor, aumentando, a intensidade, Ana, ela aumentava a intensidade, vou estar pregando, sobre Ana, aqui, muito em breve, tá bom?